Fala minha tropinha, trazendo pra vocês aí a Sense do 2-9 no BlueStake 5, ficou muito bom aqui também Então anota aí que eu vou mostrar pra vocês tudinho aí com o Sprint e tudo da live dele, beleza? Então bora que bora, dali que dali, assista o vídeo aí doidão E aí Então vamos lá, tropa. Vamos dar aquela testada insana, como sempre. Pegar aqui essa... Tá boazinha, tropa. Tá grudando. Tropa, tá grudando. Tropa, queria pedir pra vocês, velho. Tropa, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, velho. Mais de 80% das pessoas que se inscrevem no meu canal não é inscrito. Então já se inscreve aí. O YouTube mostrou essa estatística aí pra mim. Então já se inscreve. Olha se é inscrito, beleza? Que vai me ajudar bastante, velho. Tá boazinha, sim. Olha, tá show de bola. Vamos ver a deserta aqui, tropa. Olha. Tá boazinha, tropa. A deserta tá show de bola também, tropa. E olha que eu não gosto de deserta, hein, tropa. Sinceramente, eu nunca fui bom de deserta, velho. Vamos ver a 12, velho. Meu cria. Rapaz. Rapaz. Tá insano, hein. Então vamos lá, tropa. Primeiramente, velho. Ascense aqui do jogo, beleza? Cara, tá 0, 17, 27, 57, beleza? Igualmente a do Tchuu. Na live que eu peguei dele lá. Então, só fiz reportar pra cá e deu muito bom, velho. Deu bom, deu bom. Beleza? Ó, vocês podem ver aí. Igualzinha a do Tchuu aí, é. 17, 33. Aliás, 27 não. 33. Lembrando, tropa. Aqui é muito pessoal. Você bota uma base aí e vai ajustando do jeito que você puxa o mouse. Ali eu baixei porque minha reimada é um pouco mais forte. Então não tava grudando, tá ligado? Ó, 57, 57, beleza? Agora vamos para o próximo dos dados aí. É, muita gente me cobrando que eu não mostro a questão do mouse, velho. Do ponteiro, tal. Alguns pinos. Vou mostrar aqui agora, tropa. Configuração adicional. Aqui é a opção de ponteiro. A minha fica no sexto pino. E aprimorar a precisão eu deixo desmarcada. Desmarcada, beleza? Então aí vocês optem aí como vocês quiserem aí. E colocam do jeito de vocês, beleza? Eu gostei mais dela desmarcada, certo? Que demora da fera, linda. Oxe. Agora vamos aqui para DPI de emulador, velho. Vamos para as configurações de emulador, né? Olha, tropa. Eu uso dois núcleos, no caso dois cores, certo? Porque personalizado, você vem aqui. Olha aqui quantos tem. O meu só tem quatro, então você coloca só a metade. Questão de RAM, eu coloco 2.800, que nem ele faz lá. 240, bota no topado lá. Ativar taxa de quadro alto e FPS também, beleza? Visualização, eu coloco a recomendada. Porque o meu PC é de médio para fraco. Então eu não aguento a 1080, fica dando uma lagada insana. E a DPI do emulador está 320, velho. Gráficos, desempenho, OPGNL, como sempre aqui eu não marco. E textura também não marco. Preferências. Aqui, configuração de dispositivo, ROG 2, beleza? Avançado. E vamos agora lá. Pronto, Pedro. E agora vamos para as principais aqui, né? Se você quiser saber como exportar a HUD, tem um vídeo meu aí. Vou deixar o primeiro comentário fixado, beleza? A ciência que eu estou usando aqui é 1,05 no X e Y075, velho. Que nem ele fez lá no dia que eu peguei o Sprint lá, na live dele lá, beleza? Olha, que é esse aqui. E vou mostrar o mouse para vocês aqui, ó. Y05iX075, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso. Olha aí, ó. Beleza? E o mouse, velho, ele usa... Cadê? Ele usa DPI, ó. 700. Vocês podem ver aqui, tá marcado aqui. Vou comentar aqui um pouquinho para vocês. Olha. Tá marcado aqui, é 1.700, beleza? Igualmente o meu. Também estou usando 1.700, velho. 1.700, tá vendo aí? E essa... Tropa, o emulador, o... No X-5, ele é bonzinho, cara. Não é ruim não, tá ligado? Ele só tem algum... Eu não aconselho vocês a usarem ele, a não ser que o SuperC seja muito fraco. E só pegue ele, tá ligado? Puxa. E só pegue ele. Porque, caso contrário, velho. Ele é muito cheio de bugzinho, velho. Muito, velho. Tem muito bugzinho ele ainda. Tem que ser resolvido, velho. Por exemplo. Eu puxo o gelo no mouse, velho. Às vezes falha, velho. Não funcionam os botões do mouse lateral, tá ligado? Aí é uma trocação. Falhar o botão é pizza, velho. Pra mim é ruim. Mas pra quem usa só o teclado, tá de boa. Essa é a minha opinião. A ciência é essa aí. Espero que você tenha gostado aí. Ficou show de bola aí. Gostei muito. Tem muito capinha aí. Então já deixa o like aí. Já se inscreve no canal. E... Compartilha, doidão. E lembre-se sempre, tropinha. Nunca foi sorte, velho. Sempre foi Deus. Valeu. Tamo junto. É nóis. Fui, tropinha. Tchau. 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 Tchau.